Fala aí meus amigos e amigas, iniciando aqui mais um vídeo eu quero te pedir já de início que já vai deixando o seu like porque o vídeo hoje vai estar top lembrando vocês que tem vídeos aqui no canal todos os dias então com um clique você já nos ajuda aí do mesmo modo que estamos te ajudando com essas informações e dicas de ouro que só o nosso canal traz para você todos os dias da semana, belezinha? então sem mais delongas vamos iniciar as dicas aqui pessoal nós temos um baldrame já pronto só está faltando agora a impermeabilização aqui com a tinta asfáltica que já vai acontecer amanhã e você vai acompanhar aqui também no nosso canal, beleza? lembrando vocês que ali ainda nós não terminemos a baldrame porque ainda vai vir outro pedaço de obra ali mas já já vocês vão ver o final de toda ela completinha esse vídeo é só mesmo para explicar algumas coisas específicas sobre o baldrame de treliças para vocês olha para vocês verem que nós temos um baldrame pessoal que ele foi feito em cima do terreno ele não precisou ser suspenso como o baldrame que está aparecendo aqui em cima no card esse tipo de baldrame precisou suspender ele por causa da atura do terreno mas como aqui nós já temos uma obra aqui nós tivemos que pegar o nivelamento desta obra para transferir para esta então aqui o baldrame deu dessa altura aqui, beleza? por cima do solo então como é que vai ser feito isso aí? vocês vão colocar... quando você faz com treliças vocês vão assentar todas as treliças todos os pilares como nós ensinamos aqui o alinhamento como é que pega o alinhamento de uma casa e passa para outra já tem vídeos aí no canal explicando depois que você assentou todos os pilares olha ali, esse centro aqui vai ser pilar de ferro assentou todos os pilares você vai vir batendo o nível aqui o nível bateu ali assentou, bateu o nível ali deu nível ali no caso vocês colocam a linha e puxam a linha você não... em vez de você puxar para esse pilar do meio puxa para aquele último pila lá por quê? porque essa parede inteira ela precisa estar alinhada do mesmo jeito é quando vocês for alinhar colunas vocês deixam alinhada num canto e alinham no outro e depois puxam a linha para as do meio então puxou o nível daquela linha de lá daquela treliça de lá bateu o nível para essa não precisa bater nível nessas duas porque o próprio alinhamento já vai acusar o nível deles beleza? então bateu o nível lá bateu o nível aqui bateu o nível naquela e bateu o nível naquela outra beleza! puxou a linha aqui puxou a linha no meio e puxou a linha lá aí tem aquelas ali do meio também bateu o pila lá bateu o nível ali bateu o nível aqui puxou a linha bateu o nível ali puxou a linha bateu o nível lá no canto puxou a linha e toda a sua obra vai ficar no nivelamento beleza? aqui no meio como não tem pilar como é que nós fizemos o nivelamento desta baldrama aqui vocês podem observar que nós não temos um pilar aqui e nem um pilar ali então naquela linha naquele pilar eu bati o nível bati o nível aqui puxei a linha então aqui ficou uma linha no meio indicando o meu nível então eu coloquei esse ferro aqui e na mesma altura dessa linha que vinha pra cá eu peguei essa linha que mandei pra lá e bati o nível ali naquele pilar então mandei pra cá beleza? certinho do mesmo jeito foi feito ali então esse meio aqui também ficou no nível perfeito por que é tão importante o nível do baldrame? por que? todas as suas fiadas de bloco elas tem que subir no nível para chegar lá em cima na viga superior principalmente se você for bater laje ela tem que estar tudo perfeita no nível para que principalmente que nós vamos trabalhar com um tijolo muito complicado que é o tijolo de concreto o bloco de concreto então ele precisa ser bem niveladinho para lá em cima não dar dor de cabeça beleza? então isso é muito importante olha aqui ainda temos essa linha aqui é do nível para vocês verem está junto com essa outra que também é do nível então mandou para lá está vendo? então aqui nós vamos enchendo e tirando a linha olha para vocês verem aqui aqui esse baldrame está nós enchemos ele hoje olha para vocês verem vai enchendo suspendendo a linha para que a linha não fique colada no baldrame beleza? e vocês venham reutilizar ela depois e é isso aí aqui nós já tiramos essa linha porque precisamos ali para alinhar outro pedaço de baldrame e é isso aí o baldrame está tudo perfeito beleza? esse é o segredo que vocês usam para dar um baldrame perfeito quando você suspende o seu baldrame fica mais fácil de trabalhar com ele no nível porque você vai nivelar os seus blocos então você nivelando os seus blocos é só pegar a altura do baldrame que você precisa bater os pregos nas tábuas e encaixar nos blocos daí é só vir nivelando zerar com as tábuas beleza? mas esse tipo de baldrame ele é muito complicado bater o nível porque ele já é direto no chão então você tem que nivelar na linha tomar muito cuidado na hora de concretar vai jogando o concreto do lado do lado diferente beleza? onde está a linha vamos supor que a linha aqui está desse lado a linha aqui foi para esse lado então vai jogando o concreto desse lado e batendo a cuia com um pouco batendo a cuia devagarzinho para que vai encaixando tudo no nível beleza? e é isso aí pessoal as dicas de hoje outra coisa importante é a largura do seu baldrame vamos esclarecer tudo hoje aqui logo esse baldrame nós vamos trabalhar com blocos de nove como eu já falei blocos de concreto destes ali ali um monte deles então aqui tem nove centímetros de largura então meu pilar meu baldrame ele precisa ter pelo menos 14 centímetros esse aqui vai ter 13, 14 vai ter 14 centímetros que daí usando um nove vai ficar ainda três por um lado e três por outro sem uso beleza? e vindo um aterro se fazer um baldrame de nove está errado? não está errado porém na hora do aterro vai ficar muito o aterro vai fazer muita força nele e pode ser que não fica legal então é melhor e também a ferragem já não vai trabalhar bem soltinha no meio do concreto então é melhor você fazer um baldrame mais largo que daí sua ferragem fica bem protegida dentro do seu baldrame beleza pessoal? é isso aí o vídeo de hoje já já vocês terão mais vídeo porque aqui vai vir três banheiros vai ter vídeo muitos aqui nessa obra eu quero pedir para vocês continuar acompanhando passo a passo porque essa obra vai trazer muitas novidades para o nosso canal é tipo uma forma de nós dar o melhor para vocês por quê? nosso canal está evoluindo cada dia mais porque de acordo do vamos evoluindo vamos pegando as obras de maior porte e se Deus quiser o canal vai conseguir sim chegar em obras grandiosas aí a partir desses vídeos estamos ganhando nossa confiança na nossa região e é vocês que estão nos ajudando aí beleza? então continue nos ajudando continue deixando seu like continue compartilhando os vídeos e comentando aí também sobre as dúvidas que vocês têm sobre obras todas as dúvidas que nós podemos te ajudar nos comentários nós vamos ajudar nós sempre responde seus comentários sempre responde os inscritos nós não deixamos os inscritos na mão aí então eu peço para vocês continuem aí nos ajudando porque o Youtube reconhece quando tem muitos comentários o Youtube reconhece que o conteúdo é valioso então seus comentários tem valia sim pode comentar pode tirar as dúvidas que estamos aqui para isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e um grande abraço e até o próximo vídeo falou tchau